Começando o programa, já trago informações sobre um crime de latrocínio. No ano passado, um idoso foi encontrado morto na zona norte aqui de Londrina, entre Londrina e a cidade de Cambé. Mas isso já se passaram três meses e até agora não se tem muitos detalhes ainda sobre os principais envolvidos, embora as investigações estão bem adiantadas. Estive hoje conversando com o doutor Roberto Fernandes, que pra mim é um dos melhores delegados da nossa região, baita de um profissional muito dedicado, muito centrado e muito inteligente no que faz. Ele falou, Cid, olha, um poste dá muitos detalhes aqui, mas uma coisa eu te garanto, esse caso não vai ficar impune, não vai. A família nos procurou aqui na sede da TV Tarobá, porque a única coisa que eles querem é justiça. Antônio Rodrigues tinha 71 anos de idade. Ele foi morto no dia 9 de novembro do ano passado, mas o corpo só foi encontrado dois dias depois, numa estrada rural entre Cambé e Avarta. A vítima levou várias facadas e teve vários pertences levados pelos assassinos. Levaram tudo o que ele tinha, relógio, o carro, celulares, documentos dele, a carteira dele, nada foi encontrado. As investigações realizadas pela Polícia Civil de Cambé apontam que a vítima foi atraída para um determinado local onde foi assassinada e que na sequência os acusados desovaram o corpo em outro ponto para despistar a polícia. Um caso difícil, um caso complexo, porque foi feito na calada da noite, foi feito no gaermo, né? Então dificultou um pouco o nosso trabalho. Três meses já se passaram desde a data do crime, mas até o momento nenhuma pessoa foi presa. Segundo o delegado Roberto Fernandes, as investigações estão bem adiantadas e que prisões serão decretadas em breve. Eu acredito que mais uns dois ou três meses aí nós consigamos então elucidar em definitivo esse crime. No dia do crime, seu Antônio Rodrigues dirigiu um Siena Prata de placas ANL 5298, veículo este que não foi localizado até o momento. Agora nós precisamos localizar esse veículo aí. Então eu oriento a pessoa que estiver transitando com esse veículo, que talvez seja um terceiro de boa fé, que ela, uma vez percebendo que se trata do veículo que está nas imagens aí, que ela procure a polícia de imediato. Algumas denúncias que chegaram para a polícia civil dão conta de que o carro estaria rodando na zona norte de Londrina e com placas já adulteradas. As informações que a pessoa trocou a placa, a pessoa que revendeu esse veículo, e ele estaria transitando ali provavelmente pelo lado dos cinco conjuntos. Porque se ela for pega com esse veículo, ela poderá ser implicada no crime de latrocínio. Vai ficar difícil ela justificar a posse desse veículo. Mais de 90 dias depois desse crime cruel, a família ainda não entende o motivo de tanta brutalidade. Ele era um trabalhador, não era um vagabundo para ter tratado da maneira como trataram ele. Isso que é o mais dolorido para a gente, como família. Então a gente suspeita de alguma coisa assim, alguém chamou ele para algum lugar, eu não sei se de repente uma mulher, um amigo. Ainda bastante abalada, Janaína de Oliveira diz que a família não pensa em vingança, mas que todos querem justiça. Muitas pessoas às vezes pensam até, nos casos como esse, algumas pessoas até falam para a gente de vingança, e falam, não, eu não quero vingança, eu quero justiça. Porque eu creio num Deus justo, Cid. Eu sei que Deus é justo. Eu sei que até mesmo essas pessoas, com tudo o que elas fizeram, que se elas se arrependerem e confessarem os pecados delas, eu sei que elas podem ser perdoadas. Eu não sou ninguém para julgar. Se o próprio Deus perdoa, eu também faço. Só que para isso precisa haver confissão. Precisa haver arrependimento. Rapaz, olha, esse é um caso que eu tenho acompanhado de perto, até pela forma que aconteceu. Primeiro que é um crime de latrocínio, e crime de latrocínio não pode ficar impune. Nenhum crime. Em específico, latrocínio. Levaram o carro desse homem, levaram outros vários objetos. A polícia tem uma linha de investigação, já tem detalhes muito importantes que eu não posso falar para você aqui. Eu não posso, até porque eu tenho palavra. Eu sei do teor das investigações. Conversei muito com o doutor Roberto hoje. Ele me falou alguns detalhes, só que falou, Cid, eu não posso. Não posso adiantar isso para você na entrevista, que eu posso de repente atrapalhar. Falei, doutor, fico em paz. Aqui falou, morreu entre nós. Não falo para ninguém. Pode perguntar que eu não falo. Falo nem na minha casa, nem para minha mulher, nem para meus filhos. Entendeu? Você tem que saber guardar o segredo. Quando aconteceram as prisões, é outra história. O doutor vai falar assim, agora vamos poder divulgar. Mas por enquanto eu não posso. Então, vocês, eu digo vocês, que estão envolvidos nesse caso específico, se apresentem, se apresentem ao doutor Roberto na delegacia de Cambé. Vai por mim, depois, para depois. Quando eu chegar lá para gravar com vocês, vocês não falaram, pá, mas eu achei que não, tal. Vai por mim. Se apresentem e falem, doutor, ó, não é latrocínio, foi isso que aconteceu, isso, tal. Fala o que vocês quiserem. Ó, deixamos o carro em tal local, usamos o carro para fugir, alguma coisa. Deixamos em tal local, vendemos para fulano. Eu não tinha o intuito de matar ele para roubar, não. Fala o que vocês quiserem. Mas o delegado está trabalhando com a hipótese de latrocínio, roubo segundo de morte, cuja pena varia de 20 a 30 anos de reclusão. É uma pena pesada. Dificilmente o cara escapa de uma condenação pelo crime de latrocínio. E, ó, a investigação está caminhando para fulano, beltrano, ciclano ali, tem... Você sabe que o doutor já tem informação. Já sabe que vocês são suspeitos. E vai sair prisão. Vai sair prisão por latrocínio, cara. Então, sejam espertos. Peguem o advogado, vão hoje atrás na delegacia e falam, ó, doutor, fulano, tá aqui. Tá bom, fomos nós mesmo, aconteceu isso e aquilo. Porque se sair pelo crime de latrocínio, vocês estão ferrados, cara. Vocês estão lascados. Entendeu? Se apresentem. Depois não adianta chorar. E você aí, ó, que receptou esse Siena Prata, você que receptou esse carro, que de repente adulterou a placa aí, tá andando com ele tranquilamente, tá com o carro mocosado em algum lugar pra praticar crimes, a tua prisão vai sair. Não vai ser pela receptação, não, cara. O delegado vai te socar também um crime de latrocínio. Então, você comprou o carro dos caras que mataram esse idoso, abandona esse carro em qualquer lugar e vira, ó, tem um Siena aqui, tá um lugar abandonado aqui. Entendeu? Ligue o 9018197. Ligue e fale, ó, tem um carro aqui. Mas abandona esse carro. O delegado vai pra cima de vocês. Vocês estão... Rapaz, depois não adianta falar. Aliás, eu preferi que vocês nem se apresentassem. Eu queria ver logo a prisão sair, vocês todos presos. Mas já eu tenho a obrigação de falar aqui de ser muito justo com todo mundo, embora bandido pra mim tenha que se lascar ainda mais quem cometeu um crime dessa natureza. Mas não tô sendo camarada com vocês ainda. Se apresenta. abandona esse carro, abandona todos os objetos que foram roubados. Queria estar na pele de vocês, não, hein? Químico de latrocínio? Não queria. Qualquer informação que você tenha que possa colaborar também com o serviço policial, você que escutou algo, viu alguma coisa, a 197 da Polícia Civil. Liga e fala, ó, aquele caso que o Cid colocou lá do latrocínio hoje, no Tempo Quente, eu tenho informações, quero repassar pra Polícia Civil. Vai direto pra mão do Dr. Roberto. Caso você não queira passar pra Polícia Civil, pode passar pra mim. No meu celular particular. Você vai falar direto comigo. Ninguém pega o meu telefone. 996-14-3387. 996-14-3387. Repassa as informações que eu estarei repassando pro delegado. Não fala quem você é. Pode ficar tranquilo também. Só quero saber quem são os envolvidos nesse caso, certinho, tá? Mais detalhes aí, que você, de repente, ó, eu sei que o carro tá em tal lugar, que eles venderam pra fulano, que eles fizeram isso e aquilo. Entendeu? Porque os envolvidos, a Polícia já tem mais ou menos as informações de quem são. Mas, se você puder dar mais detalhes, ainda melhor ainda, tá? 996-14-3387.